Deus Brancos Cabelos Marida de amor a teus filhos Saudades do velho que cedo partiu Ficaste sozinha, seguiste teu trilho Ser filhos criados, trabalhos dobrados Te fazem cansada, o amor não cansou Seguido te vejo com olhos molhados Olhando este homem que um dia embalou Descansa mãe velha, te sento ao meu lado De um matista quente o teu coração São praças ardentes, fiquemos calados Desfrutas tua paz, seguro em tuas mãos Cresce e me esqueço de tudo falar É porque a vida me fez já tão quieto Mas quando no berço enxergo meus piás Aquece meu peito, teus grandes afetos E este teu filho que em teu seio cresceu Conhece o amor, o mundo e a rua E já se fez pai, sabendo amar os seus E agora adormece em teu colo Descansa mãe velha, te sento ao meu lado Que um matista quente o teu coração São praças ardentes, fiquemos calados Desfruta esta paz, seguro em tuas mãos Descansa mãe velha, te sento ao meu lado Que um matista quente o teu coração Que um matista quente o teu coração São praças ardentes, fiquemos calados Desfruta esta paz, seguro em tuas mãos Descansa mãe velha, te sento ao meu lado Que um matista quente o teu coração Que um matista quente o teu coração São praças ardentes, fiquemos calados Descansa mãe velha, te sento ao meu lado Segura em tuas mãos, em tuas mãos Em tuas mãos Em tuas mãos Enten need bondades, fiquemos calados Em tuas mãos Tem a fé Não Podcast México Engteijos Comentidad Em tuas mãos 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 O que é isso?